Nesse vlog a gente vai pra um destino que eu amo, que é Nova York. Essa cidade que é o centro do mundo e sério, as coisas mais malucas e legais acontecem por lá. Foi também a primeira vez que eu viajei a trabalho e eu achei isso muito chique. E não tem como, eu tinha que contar toda a minha experiência nesse vídeo. Então se prepara já, tira o botão da calça pra ficar mais folgado, coloca os pernzinhos pra cima, pega o seu chazinho quente ou café, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. E let's go, porque tem muita coisa legal acontecendo nessa trip. Ah, porque agora eu falo inglês também. Eu fui nessa viagem convite de Benefit. Eles lançaram a linha de skincare. É a primeira vez que eles vão pisar nessas águas de skincare. E pra esse lançamento super especial, eles levaram a gente pra Nova York pra conferir a pop-up. Eu vou falar um pouco mais da pop-up em breve. Vocês vão ver aqui ainda nesse vídeo, de como foi o dia, como foi a loja, como é que tava lindo o evento. Segura, porque esse vlog promete. Eu já falei que esse vlog promete? Mas agora eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como eu uso a linha de skincare. Que é falando completinho de como cada produto funciona, ingredientes. Porque eu sinto que vocês vão amar do jeito que eu amei. A linha de skincare de Benefit é pensada pra saúde dos poros. O que eu amo, porque a relação de Benefit com poros vem de longa data. Afinal de contas, um dos produtos mais vendidos da marca é o primer Porefessional. Que cuida pra que a maquiagem fique ainda mais lisinha. Aquele efeito Photoshop que vocês sabem que eu amo. Esse primer é tão bom que virou um ícone da indústria de cosméticos. Todo maquiador conhece Porefessional, conhece e usa. Então tem em toda a coleção. E quando o Benefit resolveu ir pra skincare, ela pensou nos poros. Falando, gente, já que a gente é autoridade em primer de poros, vamos virar autoridade em skincare focado em poros. Bora remover então minha make. Fazer essa rotina noturna com vocês. Hoje a gente vai fazer a rotina completinha de Benefit. Vou começar com o Get Unblocked, que é esse cleansing oil. Eu como isso aqui com arroz e feijão. Uns três ou quatro pumps. Inclusive, o meu já está acabando de tanto que eu uso. Isso aqui é com o rosto seco, tá? E vai literalmente derretendo a sua make. Eu deveria estar prendendo pra comer um monte, ó. Eu devo estar parecendo uma maluca pra vocês. Mas eu tive que prender meu cabelo, gente. Tava limpinho. Eu normalmente faço esse passo no banho. Mas eu tô fazendo aqui hoje com vocês pra mostrar, tá? Agora que a gente derreteu toda a nossa make com cleansing oil, a gente vai pro segundo passo, que é o Good Cleanup. Que é o sabonete facial. É tipo um gel facial. E de novo, essa parte eu faria no banho. Mas eu vou fazer aqui com vocês um pouquinho pra vocês verem. Ele é literalmente transparente. Isso aí tem que misturar com água. Agora essa parte tem que misturar com água. Olha. Ele vira... Um sabonete bem delícia. E remove tudo, tudo, tudo esse Double Cleansing. Gente, seguinte. Eu vou pro chuveiro. Remover isso tudo e aí a gente volta, beleza? Banho tomado. Então a gente fez o Double Cleansing usando esses dois produtinhos de milhões. Get Unblocked, Cleansing Oil e Good Cleanup. O sabonete facial. E agora a gente vai pro momento SPAR. After Banho. Que eu vou usar duas máscaras. Você pode usar separadas, mas eu adoro usar juntas. Porque praticidade, né, amores? Ah, inclusive eu lembrei de pegar isso aqui. Que é tipo uma espátula fofíssima. Que você pode tanto usar o limpador facial e fazer uma pequena esfoliação assim, ó. Mas esse lado também serve pra você pegar a sua máscara. E a gente vai fazer a máscara aqui. Essa é Deep Retreat. Ela é uma máscara de argila. Feita pra limpar profundamente o pólo. Toda a linha da Benefit é pensada na limpeza do pólo. Saca só, ela é roxinha. Se eu deixo o meu negócio aqui. O meu negócio de selar. Não sei, deixo em todos os produtos, gente. Se esse é maninha minha. E aí eu vou fazer esse aqui. Onde eu acho que os meus pólos são mais dilatados. Onde eu produzo mais oleosidade. E ele também promete um efeito prolongado no controle da oleosidade. Então se você vai ter um efeito longo. E quer que a pele fique mais baixo. Eu amo usar essa. Então a minha zona T produz muita oleosidade, né? Que é tipo bochecha, nariz. Que linda ela! Daí eu vou usar a Speed Smooth também. Junto com a Deep Retreat. O mais legal dela aqui é que ela promete ser muito rapidinha. E ela é tipo de 3 a 5 minutos. Ela dá uma uniformizada na textura da pele. Eu sinto também que ela dá uma hidratada. Maravilhoso. E aí eu aplico onde eu não apliquei a Deep Retreat. Você pode aplicar uma, depois aplicar a outra. Mas eu sou a gatinha do Multi Mask. Eu uso várias máscaras ao mesmo tempo. Pra otimizar meu tempo, né gente? Não é todo mundo que tem horas pra ficar cuidando do skin care. A rotina que mais funciona pra mim é a mais rapidinha. E é isso. Me conta aí nos comentários se você é a gatinha que faz skin care demorado ou rápido. Eu vou colocar Speed na testa também. Isso aqui é motivo de divórcio, né gente? Fala sério. Imagina se o marido chega em casa e você tá assim. No caso meu vai chegar já já e eu vou tá assim, tá? É sobre isso. O importante é que a pele tá milhões. Então simbora. Eu vou deixar minha máscara funcionando aqui e a gente já volta pra continuar essa rotina. Passaram-se 20 minutinhos. Elas já secaram. Essa daqui nem tanto, mas acho que já foi suficiente. Vou mais uma vez pular no box pra tirar essa máscara e já volta. Tá, vamos lá porque faltam dois passos pra gente terminar a nossa rotina de skin care benefit. Pensada para os nossos poros. O próximo produto que eu tenho pra mostrar pra vocês é o meu favorito da vida. Que é esse aqui, que é o Tight and Tone. Ele basicamente, olha que louco. Ele vai aparecer uma espuma, aí você vai falar, sabonete. Não, ele é um toner. Na verdade ele vai promover uma esfoliação química. Então se você tiver a pele meio sensível, vá com cautela. Mas basicamente ele vai promover uma esfoliação enquanto você dorme. Eu gosto de usar ele durante a noite. E aí no dia seguinte é importante você colocar protetor solar, tá? A minha pele já tá super acostumada com ele, então eu uso sem problemas. Então com essa esfoliação, ela vai tirar todas as peles mortas. Resquício de maquiagem, poeira. A nossa pele tá super limpa depois dessa rotina inteira. Mas mesmo assim, né? Ele vai lá dentro pra tirar todas as impurezas do poro que tá acumulada. Pele morta, poluição. No geral, quem tem pele acneica ou poros dilatados sabe a importância de uma esfoliação. Então ele promove justamente essa esfoliação química. Que não é você pegar, tipo assim, um produto que tem, parece que tem areinha e esfregar o rosto. Ele não tem essa sensação, mas ele vai com os componentes que tem promover essa regeneração celular. Aplicou o toner, a gente vai rapidamente pro último passo, que é o Smooth Sip. Lindinho. E ele é um hidratante. Um hidratante que é calma, super levinho. Esse hidratante usado embaixo da Make é sensacional. Ele tem uma textura creme gel. Então ele é um híbrido, né? Ele não é tão levinho quanto um gel, mas também não é espesso quanto um creme. As gatinhas de pele oleosa podem ficar tranquila. E depois de todo esse processo, é bom você hidratar bastante a pele. Ela calma. Pronta pra dormir. E agora finalmente sem minhas orelhinhas de Shrek. Agora sim, vamos, porque a viagem até chegar nessa pop-up foi babadeira. Pra quem não mora em São Paulo, pra ficar aí contextualizado, o Aeroporto Internacional de São Paulo fica mais ou menos a uma hora de onde eu moro. Ele fica em Guarulhos e é assim, sempre uma confusão pra chegar lá, porque só Deus sabe se você vai conseguir chegar lá a tempo, porque o trânsito é uma loucura. Meu Deus, olha o trânsito. Não anda esse trânsito, Gustavo. Conseguimos, a gatinha vai estar dormindo esse voo, que a Benefit descolou uma passagem executiva pra gente. Nunca foi de executiva, o Gustavo falou que dá pra dormir. Eu fui sozinha nessa viagem, na verdade, e algumas influências comigo, eu não sabia quem era até a última hora, mas o Gustavo ficou aqui no Brasil e o Gustavo é muito romântico, ele é muito fofinho, ele tava tão tristinho que eu ia ficar 10 dias fora. A despedida foi bem triste, né? Mas a gente sabe que, querendo ou não, é trabalho, então a gente tem que ir. Enfim, Nova York, né? E aí tem a sala VIP, acessa a sala VIP também. Não, vai jantar, vai comer alguma coisa. Você tem que gravar pro pessoal aqui. Ah, é? Você tem que gravar pra mim, que eu quero ver. Você tem que comer por mim, porque eu não vou. Eu vou sentir saudade. Eu tô... Fazia um tempo que eu não viajava internacional. Na verdade, eu acho que eu nunca fui pro embarque internacional de São Paulo. Todas as minhas viagens que eu fui pra fora do Brasil, eu peguei no Rio de Janeiro. Inclusive, a vez que eu fui ver a blogueirinha na Irlanda, com o Guto, a gente saiu do Rio de Janeiro, porque a viagem de São Paulo tava, tipo assim, o dobro do valor. Então a gente pegou um avião. Valeu a pena mais pegar um avião e ir pro Rio, e do Rio pra Irlanda, do que daqui de São Paulo. Então eu nunca tinha... Pego o embarque internacional de São Paulo, foi bem legal. Também era a primeira vez que eu fiz um cartão novo, gente. Eu fiz um cartão novo, e esse cartão, ele me dava acesso à sala VIP, no aeroporto de Guarulhos. E o Gustavo tava tão curioso pra saber como é que é essa sala VIP, que eu tive que filmar essa parte pra ele. Eu fiquei 10 minutos na sala VIP, sério. Agora eu vou ver se eu acho tal dessa sala VIP que o Gustavo quer. Quem quer que eu faça um tour por lá? Olha o que eu achei aqui! A marca que está me levando pra Nova York. Benefite, saiba que você mora eternamente no meu coração. E aqui a Benefit é em dólar, gente. Olha que estranho! A gente tá acostumada a ver em real. Então, ó, um Precisely My Brow, 30 dólares. Que tudo! Olha, stand belíssimo! Acho muito chique. Bom, falta uma hora pro meu voo, e eu vou ver se eu acho essa tal de sala VIP pra mostrar pro Gustavo. Mas eu tenho mó medo de chegar lá e a pessoa falar, não, você não pode entrar aqui. Bom, vai estar sendo a primeira experiência pra muita gente, porque... Pra mim, principalmente, porque eu nunca voei em executiva, estamos mandando em executiva hoje. E eu nunca entrei em sala VIP, eu nem sei onde é que é. Esse vídeo é pro Gustavo. E pra qualquer outra pessoa que tenha curiosidade de saber. Cheguei aqui, primeira vez na sala VIP. Basicamente é isso aqui. Tá bem cheio, ela. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é. Na verdade, eu vou mostrar pro Gustavo como é que é. E aí vocês meio que entram no rolê, tá? Mas é tipo... Lá um... Peraí, vocês vão ver. Ó, fica aqui umas mesas mais confortáveis. E o babado é o seguinte, gente. Aqui não tem aquela mulher anunciando, tipo, embarque imediato, não sei o quê. Então tem que ficar bem atento a isso. Porque eles não anunciam aqui os voos e tal. Tem que ficar bem esperto no horário. Aí basicamente, aqui, onde tá esse pessoalzinho aqui, ó. É um buffet. Você pode ir lá comer. Pegar o seu pratinho e ficar sentadinho aqui. Ó, aqui tem umas comidinhas, ó. Muffin de maçã com canela. Muffin de limão. Aqui eu acho que é sobremesa, ó. Tartalete de maracujá. Aqui é tipo... Salgado. Aqui tem tipo água. Refegerante. E ali é tipo um bar, gente. Ó. Um bar que serve brinquês e o caramba. E aqui acabou. É bem pequenininho, na verdade. Foi a primeira vez que eu fui de business class. A Benefit fez questão de deixar a Patricinha aqui muito mimada. Até porque era uma experiência muito nova pra mim. E eu sempre viajei na econômica, gente. É sobre. Eu prefiro gastar o meu dinheiro na viagem do que na passagem. Então a gente sempre foi de econômica. Mas pela primeira vez a Benefit botou a gente num lugar, nesse avião. Que foi assim, sensacional. Eu dormi praticamente a viagem inteira. Não senti nada. Chegando em Nova York. Spoiler. As meninas falaram que teve umas turbulências duas vezes. Assim, umas turbulências. Não senti nada. Eu dormi no Brasil. Acordei nos Estados Unidos. Foi a melhor coisa que aconteceu. Olha que toque. Aqui, nessa necessaire, vem tipo meia. Vem máscara. Vem tipo assim, creme de mãos. Sleep Balmy. Oalinha. Tem até uma pasta de dente aqui, ó. Tem pasta de dente e tem escova de dente. Ai, não sei o que é que é isso. Produtor de orelha. Daí tem um sapatinho. Tem essa bancadinha. Daí a aeromoça, comissária de bordo, já passou aqui perguntando o que eu vou querer pra jantar. Então, basicamente, esse é o menu. Tem em português e inglês. É assinado por um chefe. Acho que esse aqui, ó. Hector Vergara. Ele assinou o menu. Ó, filé grelhado com manteiga de pimenta. Tem... Eu pedi esse aqui, que é o baião de dois. Arroz e feijão com frutos do mar. Tem ravioli. Tem salada quinoa. E tem a... A sobremesa. Sinceramente, eu quase nunca como comida de avião. Eu não gosto muito, mas eu achei essa bem interessante. Porque tinha baião de dois. Não tem muito mais o que fazer aqui. Espero dormir a viagem com o tempo toda. E é isso. Vejo vocês em Nova York, meus amores. Chegando em Nova York, a gente foi direto pro public. A gente já ia ter um evento de benefício no final do dia, assim que a gente chegou. Então, essa hora era pra gente se acomodar no hotel, descansar, comer, repor as energias. Porque logo no primeiro dia de Nova York, já ia ter coisa pra gente fazer. Ai, querida! Bora pra tour do quarto do hotel! A gente tá num hotel chamado Public. Benefit colocou a gente num hotel chamado Public. E olha que mimo. Já joguei minhas bagunças aqui, mas a gente vai fazer um tour do quarto do hotel agora. Porque se esse quarto tá bagunçado assim que eu cheguei, ele vai ficar um desastre. Pera aí. Cata, aqui é a porta de entrada. Essa é a primeira visão que a gente tem. Do lado de cá é o banheiro, do lado de cá é o quarto. Eu já vou andando aqui, porque aqui tem um sofazinho. Tem essa super espera aqui, um lugar pra gente comer. Com favoritos de Benefit, gente. Olha que gracinha. Nossa! Tudo, Bene. Olha que gracinha. E aqui também tem a camona. Nossa senhora, gente. E um moletom. Um moletom da Bene. Super recepção. Meu Deus. Tudo. Aqui é a programação. Sério, olha a vista desse hotel. Olha isso. O World Trade Center. Nossa, eu não vou querer sair desse hotel. Que hotel mara. Super iluminado. Olha isso. Daí, aqui é o banheirão. Banheiro. Acredito que tem uma super varanda no meio do banheiro, né? Aqui eu acho que é o box. É. Aqui é o box. Ah, aqui é a bacia e o chuveiro. Ainda bem que não tem banheira. Sério, porque aqui nos Estados Unidos é uma moda de ter banheira. E eu odeio. E aqui, um lavabozinho. Nossa, acabei de descobrir aqui, ó. É o... Eu ia morrer sem ver isso aqui. É um espaço legal pra botar coisa. Um cofre, um mini frigobar. Que lugar lindo. Daí eu já fiz uma baguncinha aqui no banheiro. Mas basicamente a gente tá vindo aqui em Nova York. Pra conferir o lançamento da linha de skincare de Bene. Que é esse aqui, ó. Tem os amarelinhos, que são os minimizadores de poros. Os roxinhos, que são os de limpeza. E os azuis, que são os que disfarçam. Então eu vou usar esse aqui, ó. Eu trouxe o meu aqui, ó. Tá vendo? A gente ganhou um kit novo. Mas eu trouxe o meu. Que eu já tô testando desde o Brasil esse kit. Tá mega frio aqui em Nova York. Então eu quero usar um hidratante bem poderoso. Então eu vou usar o Smooth Sip. Ó. Ele tem essa textura. E aí... Ai. Eu gosto de lambuzão, gente. E aí eu vou dar uma saidinha. Porque o meu próximo compromisso é tipo duas da tarde. Que são onze. Eu queria produzir um conteúdo muito legal nessa viagem. E quem tava no Instagram pode conferir primeiro do que todo mundo. Então eu chamei o Rodolfo pra me ajudar nessa. Antes da gente ir pro evento da Benefit. Eu fiquei bem pronta, tipo assim, durante o dia. Pra me encontrar com o Rodolfo. Pra gente fazer umas fotos incríveis. Porque eu já fui pra Nova York. Essa foi minha terceira vez em Nova York. Só que eu nunca tinha tirado fotos profissionais. E, gente. Faz muita diferença. Eu tirei fotos, assim, icônicas de guardar pra recordação. A gente também fez um fashion filme que tá muito lindo. Já tá lá no Insta. Se você quiser dar uma olhada no Insta e no TikTok. Dependendo de onde você queira me seguir. Então, ó. Se você tá indo pra Nova York. Tem um dinheiro extra. Eu recomendo você entrar em contato com o Rodolfo. Pra vocês fazerem fotos lindas. Porque, sabe? Uma coisa é você guardar aquela selfie. Outra coisa é aquela foto profissional. Olha o mico, gente. Tô com um lookão que daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Mas, teoricamente, esse look era pra jantar no hotel. Mas o Rô... Manas. Tá tão gostinha, né, gente? O look tá bafo. Manos e manas. Vocês me indicaram ele. Eu vou deixar o arroba dele no Instagram na descrição do vídeo. Pra quem não conhece. Mas o Rô, ele fotografa as estrelas, sabe? Agora é você, tá vendo? Olha, viu? É assim, tipo assim, gente. Neve no chão. E eu de vestidinho curto por aí, tá entendendo? Ele, não, vamos aqui nessa rua que parece mais Nova York. E eu tô com minha boca já assim congelando. Vamos sim, com certeza. E vamos de evento, né, gente? Nosso primeiro compromisso com o Benefit foi justamente um evento no dia que a gente chegou. A regra era vestir rosa. E foi no salão de festas do próprio hotel. Eu acho que esse nome é meio cafona. Eu acho que eles não falam salão de festas. Mas vocês entenderam. Era bem no hotel. Lá o hotel é lindo. O public, eu acho que vocês, quem puder, pelo menos experienciar o public, é sensacional. Esse lugar, se não me engano, ele é aberto ao público. Então se você estiver em Nova York, nesse momento, você tá assistindo esse vídeo. Ou vai em breve. Eu recomendo você passar uma noite no public, porque ele tem uma vista linda. Fora que o ambiente é de outro mundo. É engraçado, porque eu trabalho com influência aqui em São Paulo. E experienciar a blogosfera de Nova York é muito engraçado. Porque tinham influenciadores de todo o mundo por lá. Era Brasil, Europa, Oceania, Ásia. Era muito legal. Mas tinham também influencers americanas. E o evento em si era meio americanizado, né? Então experienciar um eventinho de blogueira fora do Brasil foi icólico. É meio diferente, porque, tipo assim, aqui em São Paulo a gente já conhece muita gente. Então você ir pra um evento de blogueira é tipo assim... Oi amiga, oi amiga, quanto tempo eu não te vejo, lá, lá, lá. Só que lá em Nova York, quando você não conhece ninguém, você, tipo, fica meio... Sem jeito. Mas nada que uns dois aperóis e uma boa música não resolva. Porque a gente dançou a noite toda. Foi muito legal. A Benefit separou pra gente um dia especial pra ir no spa. E eu tava assim muito... Porque eu nunca tinha ido no spa antes, ainda mais no spa em Nova York. Lá a gente fez toda a experiência de usar a linha de skin care guiada por uma das donas da Benefit. A gente encontrou a dona Benefit. Na verdade são duas irmãs. E ela apresentou toda a ideia, falou de onde veio a expiração, de onde veio os produtos. E a gente foi, de fato, usando e experimentando enquanto ela dava as coordenadas. Foi muito legal. Foi bem cedinho. Então a gente ainda tava com aquela... Acordando, sabe? E acordar fazendo skin care é um momento. Vocês sabem. A gente tinha tarde livre. Então foi o momento perfeito de eu andar um pouquinho pelo meu bairro. Da vez o bairro do hotel, né? A gente tava ali na região do Sorro. Que é muito interessante pra quem é turista. Foi um dos lugares mais legais que eu já me hospedei. Ali no Sorro tem uma rua chamada Broadway. Na verdade eu acho que é uma avenida, não é uma rua. E ela é uma das principais. Então, tipo assim, tem muita coisa pra fazer. E aí eu fui bater perna. Olha que louco, gente. A gente tá passando aqui na farmácia. Procurando, né, coisinhas de tipo... Que eu preciso, tipo, gilete. E uma esponjinha que eu esqueci. Mano, mas é tudo trancado. Dá pra ver isso aqui, ó. Não dá pra puxar. Não dá pra puxar nada. Viu? A gente fica achando que o povo só rouba no Brasil. A gente tem mania, né? De achar que essas coisas não acontecem fora do Brasil. Mas aqui... Daí eu acabei de chamar a vendedora. Porque eu queria comprar isso aqui, né? Que é a esponjinha. Ela vem lá atrás pegar chá. Mas eu tinha que voltar cedo porque de noite tínhamos mais um evento. E dessa vez a gente tava indo pra pop-up. O real motivo da Benefit levar a gente pra Nova York. Essa pop-up fica, por tempo limitado, ali na região do Sorro. E foi uma loja toda temática de limpeza de pólos. Então a Benefit, na verdade, montou um grande lava-jato cinematográfico, assim. Todo lúdico pra remeter essa ideia de limpeza, de desobstruir poros. De deixar a pele limpa e hidratada. Pra você colocar sua maquiagem por cima ou não. Entendeu? A linha de skincare da Benefit foi pensada justamente pra quem usa make ou quem não usa make. Ela funciona muito lindamente. Mas se você usa make, saiba que dá pra usar com make também. Porque tem skincare que simplesmente briga com a maquiagem e é um horror. A gente acaba de entrar, tem o pore wash, ó. Pra rimpar. Pra limpar os poros. Que tudo! Que experiência! Olha isso! Eles abriram uma loja tipo... Lava rápido. Ah! E esse dia foi longo. Depois de algumas horas na pop-up, a Benefit levou a gente pra um after party incrível. Eu acho que foi a noite mais incrível que eu já tive na minha vida. Eles levaram a gente pra um lugar chamado The Box. The Box, em dias normais, não permite que você use celular, tire foto lá dentro. Então, é um momento em que você coloca seu celular numa caixinha. Por isso, o nome é The Box. As coisas que acontecem lá dentro, meu amor, a gente teve uma palhinha do que rola e foi super especial. Basicamente, o lugar tem toda uma atmosfera burlesca, com as meninas quase que seminuas ali, fazendo um show e preparando a gente pro espetáculo da noite. Que é tipo um show de talentos. Vários artistas performam tanto cantando como fazendo malabarismo. São, assim, coisas incríveis. E tudo que eu experienciei lá, eu vou mostrar um pouquinho aqui, mas a maioria vai ficar, ó, na minha The Box, na minha cachola. Na minha The Box, na minha cachola. Foi muito especial, a gente gritava, a gente dançava, foi muito legal. Foi uma das noites mais incríveis da minha vida. No dia seguinte, eu acordei cedinho mais uma vez pra gente trocar de hotel. A Benefit garantiu a gente dia 1, 2 e 3. A gente ficou lá por conta deles e só que eu pedi pra estender um pouco mais a viagem. Obviamente, essa parte da viagem foi por minha conta, então a gente tinha que trocar de hotel porque, embora eu amava o The Public, a Benefit é rica o suficiente pra dar um dia de Patrícia, dar 3 dias de Patrícia pra gente no The Public. Mas eu resolvi trocar de hotel porque a gente ia economizar um pouquinho de dólares por dia. Embora Nova York continue sendo muito caro, né? Mas, assim, a gente ia, a nossa diária ia diminuir pela metade e o dinheiro que sobrasse, a gente podia, o quê? Fazer comprinhas. Inclusive, vídeo de comprinhas sai em breve. Já se inscreve aqui no canal pra você ficar sabendo assim que sai. Então, dia 3 foi mais ou menos o dia que eu acordei, fiz a minha mala, saí do The Public e fui pro meu outro hotel, que se chama Millennium. Ele é numa região perto do The Public, que é ali pelo Sorrum, só que o Millennium fica um pouco mais pra baixo, mais downtown. Na verdade, o Millennium fica em frente ao novo World Trade Center, né? O complexo. Esse quarto de hotel, eu fiquei a convite da Benefit, o Public. Eu vou ficar mais dias aqui em Nova York sem a Benefit agora, por isso que eu tô mudando de hotel. Porque esse hotel eu fui cotar pra ficar mais alguns dias e esse quarto custa, em média, R$ 1.500 por dia. Então, a gente vai pra um hotel um pouco mais barato, mas aqui em Nova York a hotelaria é muito boa. E assim, a gente vai falar um pouco mais sobre o quarto de hotel e o hotel em si, mas... Basicamente, eu tava pagando em torno de R$ 200 por dia a diária desse hotel, mas todo o serviço era à parte. Eu achei eles um pouco antipáticos, sabe? Tipo... Teve um dia que tava chovendo e uma moça pediu pro hotel emprestado um guarda-chuva e eles queriam cobrar R$ 10 por um guarda-chuva. Aí ela falou assim, isso não é muito emprestar, né? Sabe? São essas coisas pequenas que não dá vontade de voltar. A segunda coisa que eu tenho que reclamar desse hotel é que o meu check-in era 4 horas da tarde. É bem comum, só que o check-out do The Public era meio-dia. Então, eu cheguei mais ou menos no hotel, mais cerca de uma hora, e aí eu tinha que esperar até as 4 da tarde. E aí eu perguntei se eu poderia entrar um pouco mais cedo e eles queriam me cobrar R$ 50. Sendo que a diária era R$ 200, eles queriam cobrar R$ 50 por duas horas, sabe? Enfim, mas também Nova York, né? Perrengue chique. Achei a galera do hotel meio antipática, mas é o que a gente tem pra servir. Então, let's go. Eu me neguei a pagar os R$ 50 porque eu achei abuso, então eu deixei as minhas malas no concierge. E fomos à procura do batom. Do batom, esse batom. Cheguei no hotel, deixei as minhas malas porque o check-in é às 4 da tarde, daí são 1h30 agora. Eles falaram que iriam R$ 50 pra eu entrar no quarto agora, mas eu falei não, 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 não. Então eu deixei minhas malas e agora a gente vai passear porque o meu segundo hotel é logo aqui, ó. Esse aqui é o World Trade Center. Com as torres gêmeas que caíram, eles construíram um novo. Eu vou no memorial pra vocês verem. Eu já fui algumas vezes, mas eu vou de novo pra mostrar aqui pra vocês. E vamos passear porque eu ainda vou almoçar essas coisas. Eles não vão ficar com meus R$ 50, não. Eu vou gastar na Sephora, pelo amor de Deus. Se não me engano, o Herbert vai confirmar aí pra vocês. Mas se não me engano, essa estação de metrô foi construída pelo mesmo cara que construiu o Museu da Manhã no Rio de Janeiro. Eu acho que essa estação de metrô é a mais bonita de Nova Iorque. Quando eu vim pra cá da última vez, ela ainda tava sendo construída. Eu nunca pisei aqui dentro. Aqui, ó. Aqui passa o metrô mesmo. Tem muitas interpretações do que esse monumento, diria assim, esse marco representa. Mas a mais famosa é que esse quadrado, ele é exatamente o tamanho do prédio que tinha aqui. E que essa cascata de água são as lágrimas das pessoas que amam as pessoas que morreram nesse acidente. Vocês não tem noção da dimensão disso aqui. Realmente é bem emocionante. Bom, e do outro lado é o novo One Treat Center. Eu acho que não tá nem pra capturar na câmera. Eu descobri que em Nova Iorque tinha uma loja da Labutan. Era uma das poucas lojas de maquiagem da Labutan no mundo. Pra vocês que sabem, a Labutan chega a ter loja no Brasil. Só que eles não vendem maquiagem na loja de roupa. Isso eu não entendo porque eles têm pouquíssimas lojas de maquiagem no mundo. E uma delas fica em Nova Iorque. E eu queria achar essa vendida dessa loja. Ai, achei! Tem uma loja só de maquiagem da Labutan. Yay! Então, gente, olha só. Achei a loja da Labutan. Aqui são os batons. Aí tem paleta de sombra, tem pó. E olha que legal. Eu não sabia disso. Aqui também tem o batom da Patricinha. Então você compra o batom. Aí você compra uma correntinha. Compre o charme. E óbvio que eu comprei tudo. Vai dar um tiro, mas eu comprei. Olha isso. Olha essa loja. Aí tem mais batom pra cá. E tem os perfumes. Olha esses perfumes aqui. Sente só isso. Olha só. Eles são muito pesados. Chocada. Bom, consegui comprar o batom das Patricinhas que eu tava procurando. Tô muito feliz que aqui deu certo. E tem tipo assim, uma loja só disso. Ai, eu espero que eu tenha comprado o batom certo. Porque eles são tão lindos. Olha isso. Parece uma arma. Eu comprei, na verdade, esse aqui. Que é preto com dourado. Então vai ter resenha no meu TikTok, gente. Vou colocar o TikTok aqui na descrição. Agora eu tenho que faixar pela pior parte, né? Que é pagar esse tiro. Mas eu tinha que comprar, gente. Essa aqui era a coisa que eu tava mais querendo. Eu acabei de gastar 130 dólares num batom. Mas eu tô muito feliz. Eu tava com muito medo de não achar esse batom. Eu vim nessa sorveteria especialmente por causa dos caçadores. Então, caçadores, vocês me influenciaram. Eu só tô tentando achá-la agora. É uma sorveteria que diz que é o melhor sorvete de Nova York. É aqui, ó. Van Luiven. Tá sempre cheia. Tá muito frio hoje, gente. Mas como dá pra ver, a sorveteria tá lotada. Então o sabor deles mais famoso é Honeycomb. Mas tá esgotado. Então vamos ver o que eu vou pedir aqui. Ah, eu vim querendo muito esse. Mas vamos lá. Tá, bora lá, gente. Lembrando que, olha só, como já tá lotado lá dentro de novo. O meu serviço foi até rápido. Eu pedi de Blackberry Chip, sei lá. Foi 7 dólares por uma bola. Ele falou que tá meio móvel. Mas vamos lá. E, gente, tá assim, 10 graus, 5 graus, sei lá. Eu tô tomando sorvete. Hum! Vocês já tomaram amarena? Parece amarena, não. Com chocolate. Tem um pedaço de cereja, o que dá um negócio azedinho. Eu não acredito que eu tô tomando sorvete nessa... A 0 grau. Eu descobri que tinha uma exposição do Mugler no Museu do Brooklyn. O Museu do Brooklyn, embora eu tenha três vezes pra Nova York, porque eu nunca tinha ido nesse museu antes. Então, era uma oportunidade perfeita de conhecer o Brooklyn, conhecer o Museu do Brooklyn e ver essa exposição do Mugler que tava todo mundo falando sobre. E eu tinha que conferir. Afinal de contas, o Mugler foi um ícone de moda e eu amo moda. Eu comprei ingresso pra 2,15, só que eu cheguei uma hora antes. São 1,15 agora. Eu vou ver se eu consigo entrar hoje. Acabei de descobrir que por aqui tem, tipo, assim, lugares que você pode ir de graça, tipo... Eu tô numa exposição que é, tipo, História da América. Estados Unidos, né? No caso, não da América do Sul. Aí eu acho que só um Mugler que você paga a parte. Eu paguei 25 dólares. E vamos ver se eu consigo entrar mais cedo. Qualquer coisa eu fico andando pelo museu. Eu sei que museu não é pra todo mundo. Tem gente que não gosta muito de museu. Mas eu tinha que vir na exposição do Mugler. Conseguimos entrar a clã, fiadão. Ficamos uma hora aqui esperando, mas conseguimos entrar. Ficamos uma hora aqui. Ficamos uma hora aqui. Eu acho que foi uma das exposições mais lindas que eu já vi na minha vida e muito inspiradoras. Eu saí de lá com muita vontade de trabalhar e de... Sabe quando você coloca óleo no motor e dá aquele gás? É isso que eu vi por lá. O Mugler ele sempre foi um gênio de expressão corporal, sexualidade, beleza, sabe? Ele sempre foi uma figura muito sexy e icônica e isso me inspira muito. E ele pensa no corpo humano como uma ferramenta de poder, de sedução, de riqueza, de ostentação. E eu amo essa parte da moda que é aquela que você, tipo, se veste quase que uma super heroína. E o Mugler e eu temos uma coisa em comum que é o amor pelo preto. Vi muita roupa preta. Então já sabe que eu gostei. No dia seguinte eu fiz uma coisa que eu amei fazer. Que é só andar sem rumo. Além de exposições e musicais. Uma coisa que só me inspira. Até meio creepy falar, mas é a verdade. É só observar o comportamento das pessoas. Então essa viagem foi muito pra me reconectar, assim, recarregar as energias e as minhas inspirações pra voltar pro Brasil com ainda mais vontade de trabalhar e de fazer coisas diferentes. E uma dessas formas de inspiração é, pra mim, a observação. Então eu tirei esse dia pra caminhar e observar. Nada creepy, eu juro. Nesse dia mais off também eu decidi gravar um vídeo de comprinhas. Não comprando produtos, mas andando pelas principais lojas que vendem make por lá. Então, de novo, se inscreve no canal porque ainda vai ter vídeo sobre essa viagem e eu acho que vocês vão amar. Se você tem nada pra fazer em Nova York, aproveite assim, ó. Andando na rua sem nenhum destino. Só tenho que dizer que Nova York é simplesmente isso. É uma das minhas cidades favoritas de, tipo assim, pegar e andar, sabe? Eu peguei uma... um destino, uma caminhada de, tipo, uma hora. E eu amo. Sei que pra muita gente parece meio besta, tipo assim, porra, pra Nova York só pra andar um. Mas parece que o mundo todo se encontra aqui, sabe? Porque você para numa esquina, por exemplo, e fica observando as pessoas. Eu sei que parece meio creepy, mas eu juro que eu não faço nada demais. Eu só fico observando a galera como elas se comportam, como elas se vestem, como elas estão maquiadas. Se elas estão, tipo, indo pra algum lugar ou correndo ou só aproveitando a cidade. E tentando ver de onde elas vêm, as crianças. É muito legal. Então, tipo, eu peguei esse dia que eu não tinha absolutamente nada pra fazer. E eu já fui em todos os pontos turísticos que eu queria. Mas, tipo, você encontra coisas assim, ó. Uma vilazinha no meio de Manhattan. O metro quadrado desse lugar, gente, deve ser trilionário. E você, do nada, encontra uma vila que tem passarinhos e você vê as pessoas andando. Principalmente nesse bairro que eu tô, que é, tipo, Greenway... Green Village, sei lá. Nossa, muito legal. Só de ficar andando, olhando. Eu amo. Isso me inspira muito na minha produção de conteúdo. Principalmente numa cidade como Nova York, que parece que cada um vive num mundo de si próprio, sabe? Eu juro... Eu sei que o alface aqui é legalizado, mas eu juro que eu tô sóbrio. Eu não faço a mínima ideia porque eu filmei um carro. Não faz... Não sei nem qual o nome desse carro. Eu acho que é uma Ferrari só porque ela é vermelha. Mas sabe, gente? Vamos tentar furar a bolha. Se o Zétero gosta de ver carro bonito, é o que eu vou entregar pra eles, tá? Só dois segundos pra eu furar a minha bolha. E é por isso que eu amo andar do nada numa loja da Labutin, gente. Do nada! Olha aqui. Muito linda. Aqui eu tenho a sensação que eu vou ser atropelada a qualquer momento, porque tem rua que não tem sinal. E aqui os motoristas, eles viram quando tá no sinal verde pra você passar. E as pessoas atravessam quando tá no sinal vermelho pra você não passar. Aí eu tava conversando com uns amigos que moram aqui, eles falaram o seguinte. Se não tem carro, pode passar. E os carros é assim, se não tem pessoa, pode passar. Aí toda vez que eu vou atravessar, eu vou falar, eu vou ser atropelada aqui mesmo. É aqui, eu ando agora. Tem uma seforra ali, eu vou gravar um vídeo que se não sair, eu vou sair. Que é tour pelas lojas de make por aqui. Mais um exemplo de quem andar em Nova York é sensacional. Eu acho que eu achei uma loja da Starbucks que não tem mais em lugar nenhum. Que se chama Starbucks Reserve Roastery. Eu acho que aqui, tipo assim, até o branding da loja é completamente diferente do que uma Starbucks normal. Tá, aqui é uma loja diferenciada da Starbucks. Olha isso. Mano, que legal. É tipo assim, é uma loja que celebra o café. E assim, eles toscam o café aqui na hora. É uma Starbucks super diferenciada. Eu amei esse conceito. Cheguei. Chelsea Market. Aqui, gente, é um mercado super legal. Ficou mais ou menos uma experiência gastronômica. Mais ou menos não, né? É. Então aqui tem comida de todos os lugares. Os americanos adoram uma comida italiana. Então tem muita comida italiana. Mas também tem, tipo, comida de Berlim, comida da China, comida do México. É um lugar legal pra você se perder e... Uhul! Então vamos ver se a gente achou alguma coisa pra comer. Eu tô afim de uma sobremesa. Eu tô afim de uma coisa. Ali por perto do hotel fica um dos pontos turísticos de Nova York que eu acho que você tem que fazer. Mesmo se é a sua décima vez em Nova York. Que é a ponte do Brooklyn. Atravessar a ponte do Brooklyn a pé é uma das sensações mais diferentonas da vida. E eu acho que é, tipo assim, meu top 3 Nova York. Se você tem tempo limitadíssimo pra ir pra Nova York. O top 3 pra mim é Times Square. Algum lugar que você consiga subir. Tipo, algum mirante, sabe? Nova York tem vários. E o terceiro é a ponte do Brooklyn. Tem que fazer. Quando você vai se afastando de Manhattan, mesmo que a sua caminhada tenha acabado de começar, você já sente a mágica de como é esse lugar. Tipo, você olhando aqui atrás de mim, ó. Já dá pra ver um pouco da magnitude. Quando a gente chega do outro lado da ponte, a vista é inigualada. Mas pra isso a gente tem que caminhar um pouquinho aqui no frio. Da última vez que eu passei na ponte do Brooklyn, estava lotado. E dessa vez, estava cheio, mas não estava tanto. Eu acho que essa época de frio intimida um pouco os turistas. Então estava bem tranquilo, embora tivesse movimento. E eu acho que tem movimento o ano inteiro. Mas se você não gosta de pessoas, definitivamente vá no frio. Foi uma experiência, vai. O frio às vezes era irritante, mas foi legal. Eu acho que o momento de uau em Nova York é quando você se afasta um pouco de Nova York. Porque nas ruas de Manhattan você consegue... Você meio que se sente uma formiguinha comparado com os grandes arranha-seás que tem por lá. E então quando você se afasta um pouco, você consegue ver o tamanho das construções. E você pensar que tipo assim, caraca, a gente fez isso, sabe? O ser humano que veio aqui e construiu um apartamento gigante, sabe? Um prédio gigantesco. É muito louco. Tem uma parte que você tem que ver forte do coração, gente. Mais ou menos no meio da ponte, os carros que passam embaixo fazem a ponte tremer. E o vento, como dá pra ver no meu caminhão, é muito intenso. Então assim, dá um friozinho na barriga, mas é muito legal. Cadê minhas fãs de Gossip Girl, gente? Tem gente que não atravessa a ponte toda, as pessoas voltam. Mas eu recomendo você atravessar a ponte toda e explorar o bairro do Dumbo. Que não tem nada a ver com o elefantinho, mas é essa região do Brooklyn que fica bem pertinho de Manhattan. Assim, com a vista pra Manhattan. E aqui, gente, cadê minhas fãs de Gossip Girl? Vocês vão reconhecer esse lugar na hora, peraí. Vocês estão vendo isso aqui? Aqui é onde morava a Jenny O'Dan de Gossip Girl, nessa rua chamada Washington Street. Eles não moram aqui de verdade, né? Só no seriado mesmo. E o mais engraçado é que no seriado eles eram considerados pobres. E aqui é tão legal. Eu moraria aqui de boaça. Olha o que tá passando, gente. Bem aqui em cima. Olha isso. Que vento. Dumbo significa Down Under Manhattan Bridge, alguma coisa. Ou seja, é o bairro do Brooklyn que fica embaixo da ponte de Manhattan. Que é essa aqui. E ali logo fica a do Brooklyn. E esse lugar é muito legal porque você tem a vista de Manhattan. É um bairro super emergente. É um dos mais novos aqui de Manhattan. Tá super valorizado. Então você vai ver, tipo assim, muito empreendimento novo. Uma barulheira infernal. Essa aqui é muito bonitinha. Então, ó, cá tá só. Embaixo da ponte tem esse parque que tem, tipo assim, a vista pra Manhattan, entendeu? Então fica uma galera aqui tirando foto. E é um parque super legal que você pode, tipo assim, vir aqui caminhar. Gente, qualquer pedaçozinho de natureza em Nova York é super valorizado. Então a galera adora ficar aqui. Tá um frio do inferno. E tem um monte de gente aqui. Mas aí você pode ficar sentado aqui, ó. Olha essa vista. Fala sério. Muito incrível isso aqui. Vale super a pena. Você consegue ter uma visão da ilha, assim, sensacional. Você consegue ver desde os prédios gigantescos até uns icônicos de skyline. Tipo o Empire State Building, Chrysler Building. Tem até os novos arranha-céis dali das Ruas dos Milionários, que é perto do Central Park. Que são os arranha-céis, assim, gigantescos. Mas assim, é muito legal. Eu tava mandando as fotos daqui pra minha amiga. E ela falou, ai, mano, deve ser uma delícia pro verão tomar banho nessa água. E aí eu decidi contar uma curiosidade pra vocês. Aqui, na verdade, não tem praia. Embora seja uma cidade posteira, aqui não tem praia. As praias próprias pra banho, você tem que andar um pouquinho pra outros lugares, sabe? Porque essa água aqui, ela é muito fria. E ela é muito funda. E a correnteza é muito forte. Então, a galera não toma banho aqui, não. Uma coisa engraçada é que aqui pra andar na ponte do Brooklyn, antigamente era essa faixa pra pedestre e essa faixa pra bicicleta. Dá até pra ver, né? Que tem, tipo assim, uma bicicletinha aqui e meio que um bonequinho aqui. Mas o mais legal é que agora eles deixaram essa faixa só pra pedestre. E aqui do ladinho, ó, bem aqui embaixo, agora é só pra bike. O que é bem melhor. Da última vez que eu vim aqui, em 2018, ainda era tudo junto e era uma conclusão. Era bike com gente e, tipo assim, muita gente pra andar numa faixazinha pequena. Aí eles ampliaram e colocaram a de bike separada. Bom, eu falei que meu top 3 era Times Square, Ponte do Brooklyn e um lugar alto pra você. Um mirante. Que em Nova York tem vários. E hoje a gente vai pro mirante, gente. Desde a minha última viagem pra Nova York, a cidade inaugurou vários mirantes. Mirantes, basicamente, em Nova York significa que você vai subir num prédio alto pra caramba com uma vista linda pra caramba. E pra essa viagem eu decidi subir no Summit. Basicamente, você salta na estação central de Nova York. Ah, esses fãs de Gossip Girl vão pirar nesse momento. É louro, ó poxa. Ai, meu, gente. Ser fã de Gossip Girl em Nova York é uma experiência muito legal. Porque olha onde é que eu tô. Eu tô indo pra nossa próxima atração. E aí eu tive que saltar aqui, ó. Na Grand Central, o lugar que é Serena. Cheguei em Nova York. Cheguei em Nova York. Cheguei. Tá? Cheguei pra te arrasar. Esse é o prédio que a gente vai subir. É isso mesmo. Mais uma vez, eu achei que ia ser longe. Estou super adiantado. Cheguei uma hora antes. Mano do céu. É lá que a gente vai subir. Não dá nem pra ver o topo. Se não me engano, o nome dele é One Vanderbilt. Fica do lado da Grand Central. Eu paguei 39 dólares pra subir. E da última vez que eu vim em Nova York, ele não tinha... É isso mesmo. Aqui, One Vanderbilt. Não tinha esse prédio em Nova York ainda. Esse mirante. É um dos mais novos mirantes aqui. Então let's go, porque eu tô animado. Eu sei que quando... Entre o horário, assim, de pôr do sol, você paga 10 dólares a mais pra ver o pôr do sol lá em cima. Eu, sinceramente, não fazia muita questão de ver o pôr do sol lá em cima. E eu também não tinha hora. Eu tinha que fazer isso um pouco mais cedo, porque eu ainda tinha uns compromissos durante esse dia, que eu queria fazer. E lá você pega um elevador e vai pro 91º andar. Começa o seu tour. Não, 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 não. Uou. Oi. 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 Eu não consigo ver o que está indo até agora. Um minuto, gente O elevador subiu 100 andares em um minuto Eu vou pedir Pro Herbert não cortar o elevador Porque foi um take de 50 segundos E a gente subiu no avião de andares Estamos oficialmente no andar 91 Olha isso Que nervoso Socorro Olha que nervoso Que nervoso Nossa, muito ruim Essa é uma das experiências mais novas que eu já vi na minha vida E dessa vez eu fui no The Summit Que é um dos mais novos E é muito diferente Então, gente, se você tem um pra escolher Eu sinceramente escolheria o The Summit Porque foi uma das sensações mais loucas da minha vida Parece que eu tinha tomado uma pílula Daquilo que vocês sabem muito bem o que é Um cogumelo E subir E subir e ir lá em cima é uma loucura Eu acho que foi um dos lugares mais legais que eu já fiz na minha vida Mano, dá muita aflição vir na bordinha Ai, parece que a gente vai cair Pera, pera, pera Deixa eu me segurar aqui Vou tentar mostrar lá embaixo pra vocês Socorro Ai, que desculpa Agora que ainda tem mais um andar Tem mais um andar e vocês não perdem por eu esperar Tem um segundo andar E o segundo andar é, tipo, todo vazio Aqui a gente tava lá embaixo, ó É tudo espelhado, é meio difícil de ver Mas aqui a gente tá no segundo andar No conservatório fica menos pessoas Eu peguei um horário Eu vim às 11h30 da tarde Geralmente a galera vem aqui no horário do pôr do sol Porque dizem que é lindo Só que no horário do pôr do sol você paga 10 dólares a mais E eu também não ia conseguir vir no horário do pôr do sol Porque eu tinha outras coisas pra fazer por hoje Mas valeu super a pena, gente Porque tá vazio, assim, relativamente Olha lá como é que tá meio vazio, lembra? Tá vendo? Então tem espaço pra você tirar foto No segundo andar não tem quase ninguém aqui, ó Então acho que eu vim numa ótima hora O horário do almoço é a pedida, gente Pro meu último dia de Nova York eu tinha pouquíssimo tempo Porque assim como chegar em Guarulhos Meu amor, chegar no aeroporto internacional de Nova York é babado Basicamente você tem que calcular uma viagem de uma hora também Então isso come muito o dia, né? Então antes da gente fazer o check-out no hotel Bora fazer o tour Tour pelo quarto do segundo hotel Eu não tô achando que sou, né, gente? A Dani Noce Então, ó, aqui é a porta Você chega, dá pra ver logo o banheiro Então vamos começar por aqui Diferente do primeiro hotel Esse hotel aqui tem banheira Que eu não uso Eu tenho, sinceramente, gente Tenho muito nojo de banheira E aqui, obviamente, tem Você pode botar tanto a água ali Ou o chuveiro E aí eu sempre uso o chuveiro Cuidado, gente Porque banheira, como usar como chuveiro Isso aqui fica muito escorregadio, tá? Eu já vi muitos hotéis que colocam tipo alguma coisa antiterrapante aqui Esse não tem Deve ser mais difícil de limpar, né? E a gente já vai falar sobre limpeza nesse hotel Rapidinho Então tem que ter muito cuidado Aqui não tem nenhuma barra pra gente se segurar, sabe? Mas chá pra lá Daí, ó Aqui é a bacia É até bem grande o banheiro Não tenho nada a reclamar Agora Eu fiquei três dias tomando banho no escuro Porque eu não sabia de jeito nenhum como ligar essas luzes E aí, obviamente, você fala Ah, Iada, não interruptou Mas, gente Que interruptou é esse? Você já viu um interruptor assim? Eu fazia assim, ó A luz não ligava Não ligava, não ligava, não ligava Aí eu fazia assim Isso aqui não ia Mas tem que apertar tipo com muita força E aqui é o dimmer, sabe? A burra aqui ficou 50 anos pra descobrir isso E tipo assim, eu quase pedi pra mudar de quarto Não vou mentir Eu falava Ah, gente, não tem luz no meu banheiro Eles me botaram num quarto que a luz não funciona Mas eu achei isso tão absurdo Que eu falei Não, o problema deve ser eu E aí eu fiquei assim Eu vou descobrir, vou descobrir E depois no segundo dia eu descobri que era isso aqui Enfim Esse é o banheirão E aí a gente já vem aqui Aqui tem um espelhão que é ótimo Aí aqui tem um ótimo lugar pra guardar as roupas Eu guardava sempre os casacos aqui Aí eles oferecem isso aqui que é muito bom Podia ser prático, né? Nos hotéis Porque as roupas saem da mala Parecendo que saiu da boca do leão Aí aqui tem um... Um cofre Daí logo em seguida tem uma camona Essa cama é a King Aí aqui um pequeno setup com TV Aqui umas comidinhas Esse quarto não tem frigobar, tá? Então esse é o babado Aí aqui essa cadeira era ali onde tava a minha mala, tá? Mas eu trouxe pra cá Porque se vocês viram no TikTok Olha isso Esse era o meu cenário E ficou bem boa essa cadeira que se move Geralmente em quarto de hotel Os móveis são planejados E aí não pode tirar muito do lugar Esse aqui não só pode tirar do lugar Como a mesa tem rodinha Vocês vão ver aqui Ela tem rodinha Então tipo foi super simples Eu amei gravar aqui, gente Gravei bastante vídeo aqui Me sigam lá no Instagram e no TikTok pra vocês verem Mas na real essa mesa era aqui E aqui eu acho que é a melhor parte do quarto, né? Esse hotel ele fica num lugar muito bom Chamado The Oculus Sei lá Aqui é o Outreach Center, sabe? Então vocês vão ver que a localização é excelente Esse negócio branco aqui é novo Porque o Outreach Center aqui, olha lá É um complexo Então esse aqui é um complexo Aquele ali e tal E todos esses prédios são ligados aqui dentro Então se você entrar aqui Aqui dentro é um mundo Eu provavelmente já mostrei aí Tem linha de metrô Tem shopping Tem mercado Tem uma Sephora aqui dentro Tem uma Apple aqui dentro Tem tudo aqui dentro Muita coisa Como eu falei Eu me mudei pra esse hotel Eu vim do Public pra cá Esse hotel tava um pouco mais barato Do que o Public É, o Public tava saindo 1.500 por dia E aí quem me botou lá foi a Benefit Mais imposto Essas coisas E aqui tava saindo 700 por dia Mais imposto E essas coisas E aí Ficaria melhor pra eu ficar aqui Mais alguns dias Então eu me mudei pra cá E falei pra vocês que eu ia comparar os dois, né? E assim De localização é excelente E o tamanho do quarto Também é excelente Mas tem Assim Duas coisas que Bora lá Primeiramente Hotel aqui em Nova York Que é sempre uma consumição Porque eu já saí do Brasil Com tudo pago Mas chegando aqui Sempre tem uma surpresa E a surpresa desse hotel Foi que eles pedem 100 dólares De seguro por dia Então se você vai ficar Por exemplo 10 dias A gente tá falando De mil dólares Só de seguro Esse dinheiro É reembolsável pra você Tem alguns hotéis Que arrumam qualquer problema Pra ficar com esse dinheiro, tá gente? Tipo assim Ah, a mesa de centro Tá lascadinha Então a gente vai tirar Esse dinheiro de você Então assim Tem que ter muito cuidado Mas geralmente Eles reembolsam sim Mas Como a gente geralmente Vem com dinheiro Já certinho e tal Pô, são mil dólares Sabe? Você poderia estar gastando Na sua viagem E aí você vai ter que esperar Tipo reembolsar Que leva tipo No mínimo 15 dias Um mês Pra reembolsar No cartão de crédito Ou se você quiser Você pode pagar em dinheiro Então saiba que aqui tem isso Eu chorei, chorei, chorei E não paguei 100 dólares por dia, tá? Mas foi porque A moça gostou de mim Não sei o que foi Mas eu só paguei 300 dólares Pelos três primeiros dias Que eu fiquei aqui O restante dos dias Que foram mais Seis dias Não paguei O seguro Eu já mando essa Não tem esse dinheiro Não tem esse dinheiro Não tem esse dinheiro Não tem esse dinheiro E aí eles liberaram E aí eles liberaram pra mim Mas isso pode não acontecer Pra você E isso pra mim é péssimo Pô, imagina Você vai ficar dez dias E tem que pagar mil dólares Fala sério Outra questão que eu não gostei Desse hotel É a limpeza, tá? Eu acho que vai dar pra reparar Mas o piso do quarto Tudo é carpete E olha como tá manchado Tipo, eu sei que talvez Não seja sujeira e tal Mas isso aqui já tava super manchado Sabe? Quando eu cheguei E aí você fica meio Achando estranho, sabe? Tipo assim Olha essas manchas bizarras Fora que é uma poeira Insana Carpete em si Todo mundo sabe Que é muito difícil Eu nunca tive carpete Na minha vida Então talvez manche mesmo E seja comum Mas eu achei tipo assim Super manchado A roupa de cama E a roupa de banho São trocadas todos os dias Então eu não tive Muito problema com isso E aí como eu mostrei Aqui no banheiro também Aqui As cortinas Aí tem umas manchas Bizarras na parede Eu sei que isso aqui O bárbaro é todo manchadinho Mas isso aqui É uma mancha diferente Dá pra ver? Tá aqui Tudo manchado Não sei, mano Aí sei lá, gente Eu sou meio germofóbica Pelo valor que eu tô pagando Com os impostos Eu paguei quase 900 reais por dia aqui E sei lá As meninas vinham trocar Sabe? Eu contei Elas levam Elas levam cerca de meia hora Por quarto Então tipo assim Meia hora, mano? Não sei Enfim A limpeza desse hotel Eu fiquei meio assim, sabe? Mas aí eu tomei banho de chinelo E a roupa de cama E a roupa de banho E a roupa de banho E eram trocadas todos os dias Então não fiquei tanto assim Mas é só o carpete E esses detalhezinhos, sabe? Cortina Mas é Nova York, né? Então a gente ia chorar na quinta avenida Então no meu último dia Eu tinha basicamente metade do dia pra aproveitar E eu decidi fazer isso passando uma manhã No Central Park Eu não tava nem programando isso Mas chegando no Santo Parque Eu simplesmente não resisti a uma patinada no gelo Pra quem não conhece meu Meu histórico com patinação no gelo Eu acho que a maioria de vocês não conhece Mas se você tem em torno de 25 anos Na sua adolescência você viveu o frenesi que era patinação no gelo no Brasil Pelo menos no Rio de Janeiro Todo shopping tinha um ringue de patinação no gelo Virou febre E aparentemente depois de 10 anos, 15 anos Não sei quantos anos fazia que eu patinava Eu lembrei de como era Eu só patinei Gente, eu patinava há muito tempo atrás Eu não sei se vocês têm a mesma idade que eu Mas patinação no gelo Virou febre uma época no Brasil Tinha em todos os lugares Eu amava Eu pedia pra minha mãe me levar Todo final de semana Mas eu era muito criança E agora eu tô relembrando tudo É muito engraçado Mas eu ainda tô um pouco enferrujada E um pouco... Eu tinha esquecido quanto escorregadinho era Mano, vai todo mundo cair na minha redorio Eu tô tensa Tô nervosa Gente, o segredo é o seguinte Mão abertinha e joelho flexionado E é isso Mas até eu tô com medo E sério, patinar num ponto turístico tão legal Tão icônico Uma cidade tão icônica foi E nem esqueci É impressionante como nessa cidade Eu tô voltando a ser criança Eu me diverti muito, gente Vocês não tem noção Bom, saí do ring Botei minha roupa Peguei minhas malas no hotel E vim embora Nova York é uma das cidades mais interessantes que eu já vi na minha vida Principalmente se durante sua fase de crescimento Você tinha a sensação de que você meio que não pertencia muito ali E eu tô agora me transportando pra minha infância No meu colégio em que eu sempre fui o diferentão Eu nunca fui a popular E as pessoas sempre, assim, de primeira Me encararam com um pouco de estranheza E aí quando você chega numa cidade como Nova York Em que as pessoas simplesmente não ligam pra você Porque elas só já experienciaram tudo na vida E nada surpreende Tipo assim, todo mundo é diferentão Então acaba que o diferente vira normal É muito legal É um lugar muito inspirador pra mim Que eu vou justamente pra observar Pra andar Pra nem mais o comprar Eu quero Porque Eu lembro que da primeira vez que eu fui pra Nova York Eu queria, tipo, comprar as coisas mais diferentonas Mas eu acho que o Brasil evoluiu muito também Então, tipo, não tem muita coisa que eu queira Que já não chega por aqui Mas É isso Eu acho que se você foi a diferentona Você não se encaixava muito na sua adolescência Se você chegar num lugar como Nova York Em que as pessoas simplesmente não ligam pro que você faz Pode ser bem solitário Mas também pode ser bem interessante Você se colocar pela primeira vez Nessa posição De que, tipo assim Dane-se Sabe o que as pessoas pensam de você Você simplesmente tá ali pra viver E aí você começa a perceber esse sentimento Como esse sentimento aflora nas pessoas ao seu redor Então Pra mim É uma das cidades mais inspiradoras Ela não é a cidade mais bonita Mais limpa Mais cheia de coisa pra fazer De turismo Assim Dos pontos turísticos mais Uau Mas Desse fator social Definitivamente Eu não conheço nenhuma cidade como Nova York Talvez Japão Talvez Tóquio, né? Mas eu ainda não cheguei lá Quem sabe um dia Eu deixei um link aqui na descrição Pra você conferir a linha de skincare de Benefit Afinal de contas Essa viagem não seria possível Em grande estilo Como Benefit nos proporcionou Então vamos dar um amor pra eles também Se você ficou interessado em algum produto É só E aí no link Beleza? Não esquece de curtir E deixar o seu comentário Se inscreve no canal Se for novo por aqui E vou deixar mais uns vídeos por aqui Passando Escolhe um Eu faço muito vlog Faço muito provando comidas Faço muita rebeia de make Então continua se maratona por aqui Beleza? Beijo Obrigada por tudo Essa oportunidade não seria possível Se não fosse por vocês Eu tenho certeza Um beijo Bye Bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí